Música Amor, tem que ir pessoal comigo? Amor, vai na dedica Não, você fala me não quer Olá, pessoal Olá Não cai Ah, vem Uff Pronto Quero ver agora cair Olá, pessoal Mas tá muito feio Pode entrar que aqui tem de tudo Então você vai e entra, né? É igual a casa da mãezona, tem de tudo É um bebezinho que ainda está engatinhando Mas pouco a pouco Vai crescendo, né? Uff Comi a serra elétrica Trrrrr A cabeça não foi feita só pra pensar, não Qualquer fio Ainda meto minha cabeça E não esquenta aqui, ó Nas asinhas E com essas portas abertas Então vamos lá O que interessa A receita desse bolo de abacaxi Já tem aí no canal Quase queima Vamos lá Vamos lá Ai, eu não queria Eu sou obrigada Pra poder dizer Se está realmente bom Muito bom Amo chocolate Que bom Bom dia, meu bobo Vamos tomar o café da manhã Comigo na padaria Eu acho melhor Uau Acabei de atolar o pé na Na jaca Tô nem aí Eu já disse Eu sou turista Gente do céu Brilha muito Olha só Olha só Ai, quando eu quero fazer alguma coisa O que que sempre coça na hora que não pode? Passar roupa Passar roupa Não gosto de passar roupa Não gosto mesmo É tudo pra mim O que mais posso falar Nada Me emociono só de falar É muito amor envolvido, gente Vou deixar a câmera assim Vocês veem a cara dele Ai, que faz Ele já subiu O meu elevador Tô esperando ele aqui Atrás da porta Vai tomar um susto Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Saúde para todo o mundo Eita Caiu o pinho Viu, caiu Ele fica bom Michael Jackson Michael Jackson Toreiro Então já que é pra se inscrever Eu vou logo fazer a minha inscrição, né? Fica bem legal Furadeira Bom, gente Eu espero Merda Eu vou gravar depois Volto já Impossível gravar Coisa instalada O que eu posso?